Hoje à tarde, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, visitou o Show Rural. Ele se reuniu com autoridades e falou com a imprensa. Ratinho Júnior chegou ao Parque Tecnológico por volta das 4 horas da tarde. Do aeroporto, a comitiva se deslocou até o Show Rural pela BR-277. Dentro do parque, ele cumprimentou visitantes e tirou fotos. Aqui, ó. Aqui, governador. Aqui, de novo. Ratinho Júnior chegou acompanhado do prefeito de Cascavel, do vice-governador, Darcy Piana, e do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano. No auditório principal do parque, o governador fez pronunciamento, agradecendo o convite para o evento e enaltecendo a importância do agronegócio para o Estado e para o país. Parabenizar, primeiramente, o Show Rural, que mais uma vez dá show. O Show Rural, essa aqui é a maior feira de agronegócio, feira técnica, de tecnologia, de inovação no campo, no Brasil. Mais uma vez, trazendo aí destaque e num momento muito bom que vive o Brasil e, em especial, num momento muito bom que vive o Paraná, na nossa economia. Já que a safra desse ano vai ser uma safra recorde, não tivemos aí os imprevistos do tempo que nós tivemos na safra passada, onde tivemos uma estiagem muito grande. O governador do PSD mostrou preocupação com a infraestrutura das estradas e anunciou melhorias previstas para o Estado. Nós elegemos como prioridade a questão do planejamento em cima da infraestrutura do Estado. O Paraná ficou, ao longo de muito tempo, sem ter grandes investimentos em infraestrutura. Então, nós estamos fazendo um grande trabalho, já através da Secretaria de Infraestrutura do Estado, de repensar todo o anel rodoviário do Estado. Não é à toa que nessas novas concessões que nós juntamos um grupo de trabalho, o Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Infraestrutura, essas novas concessões. Tem um estudo do Banco Mundial, o governo federal tem investido 62 milhões para repensar o anel rodoviário do Estado. Vai ser o maior volume de concessões do Brasil. E, além disso, nós estamos trabalhando também a questão da ferrovia. Por fim, ele confirmou a tranquilidade nos trâmites necessários para a duplicação da BR-277 entre o posto da PRF até o trevo de São João do Oeste. O edital de licitação foi aberto há alguns dias. O Ministério Público Federal estendeu esse acordo de lenência em mais de 60 ou 90 dias porque nós não aceitamos fazer nenhum tipo de acordo porque a empresa não queria aceitar essa obra. E nós nos colocamos de uma forma muito clara que se não tivesse o trevo cataratos na mesa, nós não faríamos parte de nenhum aval de lenência. Então, isso é uma obra, uma conquista importantíssima para o resto do Paraná. Essa questão dos seis quilômetros, que já é uma discussão antiga, enfim, que é uma obra que não é tão complexa assim, nesse acordo nós fizemos uma exigência, além daquelas que já foram colocadas, que os projetos executivos que a empresa tivesse, ela teria que também doar para o Estado. Então, entre esses projetos está esse trecho. O presidente da Assembleia Legislativa também falou com a imprensa. Portanto, nada melhor do que valorizar aqueles que produzem a riqueza. O agricultor merece o nosso respeito e nossa admiração. O governador do Estado também deve cumprir a agenda aqui no Show Rural ao longo da quinta-feira. Ele deve visitar estandes e conversar com prefeitos das regiões oeste e sudoeste.